Aê DJ Pau no MG, é grave que fala pai, os culachas! Tá volume aí, cuidado pra não queimar, foi na pinha de comédia, agora vou ter que zoar Aê DJ, 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 aê DJ... Tô mó fecheio, mano! Tô mó fecheio, bobão! Tô com os 62 e tô com a ciação! Tomou feifei o mané, tomou feifei o bobão Tocou no 62 e torrou a fiação Tocou no 62 e torrou a fiação Bordo estorrado, falante fedendo Corneta pegou fogo, tá parecendo um incêndio Bordo estorrado, falante fedendo Corneta pegou fogo, tá parecendo um incêndio Entrar na pilha é muito fácil, difícil é aguentar Fique esperto, seu comédia pra você não se ferrar Tá volunai Tá volo, tá volo né aí Tá volo, tá volo né aí Tá volo, tá volo né aí Tá volo, tá volo, tá volo né aí Obrigado.